Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. Este domingo na Liga 2, Cabo Visão de Futebol, Académico de Viseu e Tondela jogam fora de casa. O Académico de Viseu vai até Lisboa, defrontar o Atlético. Jogo no estádio da Tapadinha, frente ao último classificado, mas que nos últimos 4 jogos ganhou 2 e empatou outros 2. Na última jornada, o Atlético foi à Covilhã vencer por 3-0. O Académico vem de uma vitória caseira, frente ao Beira-Mar, mas que para este domingo se vai apresentar com algumas baixas importantes na equipa. Capela e João Alves falham o jogo por castigo, enquanto João Martins, Tiago Costa e Paulo Monteiro estão ilusionados. Jogo este domingo, 4 da tarde, com relato integral, na Estação Diária. Quanto ao Tondela, joga em Aveiro, frente ao Beira-Mar. Tondelenses animados pela vitória frente ao Trofense, que os deixou mais perto dos lugares de subida. Tem agora um jogo que pode ser decisivo em Aveiro, onde só a vitória interessa nas contas pelos primeiros lugares. A 7 jogos do final, está tudo em aberto. O jogo é também este domingo, às 4 da tarde. No Campeonato Nacional de Séniores, a Série D, fase de manutenção, este fim de semana joga-se a Jornada 7. Final da primeira volta, com o Lusitano de Vila Moinhos, a julgar-se à Bairrada para defrontar o Anadia. Já o Simfães recebe o Bustelo. Jogos importantes, frente a adversários diretos na fuga à desformoção. O Lusitano tem apenas menos um ponto que o seu adversário deste domingo e pontuar na Bairrada será sempre um bom resultado, até porque haverá ainda o jogo da segunda volta. Já o Simfães precisa mesmo de ganhar para se afastar dos lugares de descida e, em caso de vitória, deixa mesmo o Bustelo na zona vermelha da tabela. Há 4 pontos de diferença. Na divisão de Honra de Viseu, este domingo, é a Jornada 23. Campeonato, já no último terço, faltam apenas 8 jogos para o final. Na frente, uma menta da beira. Caminha a passos largos para o título e para a subida aos nacionais de futebol. Gera uma vantagem de 7 pontos, que poderão ser 10, caso ganhe o jogo que tem atraso frente à Oliveira de Frades. Para já, na Jornada 23, recebe o Sernancém, equipa em posição delicada na classificação. Quanto ao Mortágua, principal perseguidor do líder, recebe este domingo a formação da Sampedrense. Jornada completa na divisão de Honra de Viseu. Ferreira Davos, Mangualde. Moimento da Beira, Sernancelha. Mortágua, Sampedrense. Parada, Fornelos. Nispreira, Rezende. Castro Dair, Penalva do Castelo. Paivense, Sátal. Oliveira de Frades, Cargal do Sol. O Tondela deverá ter, na próxima época, um relvado para poder treinar. Apesar do estádio João Cardoso ter o tapete novo colocado no final da época passada, o relvado tem-se ressentido da utilização intensiva e do mau tempo dos últimos meses. A solução, segundo a autarquia de Tondela, é passar pela transformação do campo anexo ao estádio João Cardoso, que nesta altura tem piso sintético e que deverá ser substituído por relva natural. O relvado deverá estar pronto a ser utilizado já no início da próxima época. E assim ficaram contadas as principais histórias no Desporto.